Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta, eu me chamo João Custódio e apresento aqui o programa juntamente com o nosso querido mestre da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho e hoje o tema é direito imobiliário e estamos aqui com o nosso convidado, doutor Daniel Scalona, que sempre que nos honra com muitos esclarecimentos para nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite, João, mais uma vez uma oportunidade imensa de estar aqui tirando dúvidas, esclarecendo, orientando aí os nossos telespectadores, afinal de contas o Consumidor em Pauta, é um programa de utilidade pública, né, que versa, visa os interesses da nossa população querida gaúcha, né. Muita prestação de serviços. E doutor, hoje vamos falar um pouquinho de algumas perguntas que são muito recorrentes aqui no programa, né, e uma delas é quais são as garantias locatícias, né, que é uma dúvida muito frequente dos nossos telespectadores. É, então, assim, a gente tem participado aqui do programa ao longo do ano, né, e tem vindo, assim, com bastante recorrência situações em que o locatário, muitas vezes, a pessoa, né, quer locar um imóvel, então denominado locatário, ele precisa do imóvel, né, precisa morar, mas não tem mais o fiador, né, o tradicional fiador, que é aquela pessoa que se responsabiliza, pessoalmente, por ele, né, fica uma coisa constrangedora para quem pede, constrangedora para quem tem que dizer sim ou não, né, e muitas vezes esse ânimos de conceder a fiança, ele desaparece ao longo do tempo, não é? Então, esse é um instituto quase que em extinção na locação hoje, né, João, porque as pessoas não querem mais ser fiadores e quem precisa alocar, afinal de contas, precisa prestar uma garantia. Então, a responsabilidade do fiador sempre foi a mesma ou mudou nos últimos tempos? Não, assim, a responsabilidade sempre foi a mesma, né, o locador sempre busca se resguardar da melhor forma possível, então, atribuindo sempre a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, né, atribuindo a responsabilidade do fiador de forma solidária com o locatário, né, sempre o locador quer garantia, afinal de contas, ele está entregando o patrimônio dele para uma pessoa em troca de uma remuneração, né, e quer receber, né, a preocupação sempre é de receber. Mas a pergunta era de quais são as garantias, né, as garantias previstas em lei são quatro, né, primeiramente a calção, e aí nós vamos falar depois de cada uma delas, né, dessas modalidades. Nós temos a modalidade da fiança, que é essa pessoa, né, a fiança pessoal, alguém que se responsabiliza pela aquela alocação, nós temos o título de capitalização, não é, e o seguro fiança, são quatro modalidades que podem ser utilizadas pelas pessoas que buscam uma alocação hoje, e aí nós vamos aqui no decorrer do programa falar um pouco sobre cada uma delas. No caso a calção, né, inicialmente a primeira garantia prevista em lei, a calção, João, ela é aquela modalidade em que o proprietário estabelece uma quantidade de aluguéis para garantir a alocação. Geralmente duas, três meses de calção. Geralmente três, né, eles vão no limite ali que a lei permite, a lei permite até três meses. Ah, então é importante, então quatro meses de calção não pode. Já não pode, né, então é importante isso. Por isso que as pessoas, ah, sempre três meses, por que que não um, por que que não dois, né, porque a lei permite até três, então quem busca a garantia, quer a maior garantia possível, estabelece três. Agora, essa modalidade de garantia, é importante esclarecer ao nosso telespectador que ela deve ser depositada em conta de poupança. Isso não deve ser depositado em mãos do locador, né, e o rendimento desta aplicação da poupança reverte em favor do locatário, ou seja, daquele que deu a garantia, né. Portanto, faz uma alocação lá, 30 meses com três meses de calção. Deposita-se os três meses de aluguel adiantado numa conta de poupança e os rendimentos desta conta de poupança ao término da alocação. Uma vez cumprido o contrato, é do locatário, é do inquilino, não é do proprietário. Mas é comum isso, doutor? É, na prática, o pessoal desvirtua o instituto, né, mas está errado. Está errado, é bom. É importante deixar claro isso, esclarecer bem ao nosso telespectador os direitos do inquilino também, né, do locatário. Não é comum, o pessoal geralmente deposita na conta do proprietário, depois devolve sem correção, está errado isso, tá. Então, a primeira modalidade é essa. A segunda é a fiança, como nós falamos aqui, a fiança pessoal prestada por um amigo, por um parente que se responsabiliza pela alocação. A terceira é o seguro-fiança. O seguro-fiança, as companhias seguradoras cobram um percentual sobre o valor do aluguel. Então, vamos dizer, um aluguel de mil reais, a seguradora cobra lá 120, 130, 140% uma vez por ano, né, de acordo com o critério de cada companhia, não há uma estipulação legal de qual o percentual do aluguel é permitido. Normalmente, 140% do valor do aluguel. Então, paga-se 1.400 uma vez por ano. Mas é uma vez só, se parcela e se... Pode, muitas vezes, até ser parcelado. Geralmente, o primeiro ano é pago à vista e, a partir do segundo, pode ser parcelado em algumas vezes, né. Depende muito da companhia seguradora. Essa é uma modalidade bastante econômica, porque, afinal de contas, é menor do que o valor da calção, né, porque a calção são três meses e o seguro-fiança 140. Porém, é importante ficar atento que este valor não é devolvido, né, então ele deve ser acrescido ao valor mensal do aluguel. Então, se paga 140% sobre o valor do aluguel uma vez por ano, esse aluguel já não é mais de mil, né, não é, João? Já passa a ser de mil e cem, mil e cento e alguma coisinha, né. Então, é importante o inquilino ficar atento a essa modalidade. Mas ainda é uma modalidade bastante usada e bastante econômica também, não é? E a outra modalidade é a seção fiduciária de títulos, né, e aí é o título de capitalização o mais comum no mercado imobiliário, onde se estabelece um valor, normalmente 10, 12 vezes o valor do aluguel e esse título fica calcionado ao contrato em garantia da alocação. Mas não paga uma vez só também, é parcela um pouquinho que deve ser. Então, esse é pago uma vez só. Também uma vez só. Sim, ele estabelece. Então, vamos lá, 10 vezes, o aluguel é mil, ele faz um título de capitalização de 10 mil e esses 10 mil garantem a alocação, certo? O que que acontece? Cumprido o contrato, ao término da alocação, o locatário, o inquilino recebe de volta esse título de capitalização com os rendimentos, da mesma forma que a poupança. Porém, o rendimento da capitalização é sempre um pouquinho melhor do que a poupança. Então, são essas as modalidades de garantia da alocação e o inquilino, ele deve buscar aquela que melhor se encaixa na sua realidade financeira. É, é uma pergunta que o pessoal vai para te perguntar, mas qual a melhor alternativa? É, a melhor alternativa sempre é aquela que cabe no seu orçamento. A mais econômica, naturalmente, é a garantia através da fiança, porque essa não tem custo nenhum, mas é preciso que haja confiança entre o locatário e o seu fiador, digamos assim. Mais do fiador até do que do locatário, não é, João? Doutor, o que é a questão do fiador e a exoneração? Há, questão bastante comum também aí durante o ano, muitas perguntas nos chegaram a respeito dessa questão. É, também sempre uma preocupação dos fiadores, né? Eu posso me exonerar? Bem, o que é a fiança locatícia pessoal? É uma fiança intuito personae, ou seja, é aquela garantia que eu dou ao João, porque eu confio no João, porque o João é uma pessoa que tem uma relação muito próxima comigo. Agora, essa relação, João, ela pode desaparecer com o tempo, né? Hoje eu confio no João porque o João é meu sócio no escritório, muitas vezes, então, né, poxa. Mas aí nós nos desentendemos por qualquer razão, já não gosto mais do João, né? E aí, agora eu sou fiador do João até quando, né? Até onde eu posso me exonerar dessa responsabilidade? Pode-se exonerar, a lei prevê isso, o Código Civil prevê isso, notifica-se o proprietário do imóvel dizendo que não tem mais interesse na locação, né? E, de comum acordo, ele pode se exonerar, o locador, então, exige que o locatário, que o inquilino apresente um novo fiador no prazo de 30 dias, né? E aí o fiador ficaria exonerado. De comum acordo. Ah, não, mas o locador não concorda com a exoneração e, normalmente, eles não concordam, né, João? Normalmente, o locador quer que aquela garantia permaneça, porque, afinal, o fiador é bom, então, né, deixa assim como está, não quer, não concorda. Nessa hipótese, a responsabilidade do fiador permanecerá, e aí tem um conflito legislativo, porque o Código Civil fala em 60 dias a responsabilidade após a notificação, e a lei de locação fala em 120, né? Então, na pior das hipóteses, ficará o fiador responsável ainda pela locação, após a notificação do proprietário, por até 120 dias. Quatro meses. Quatro meses. Bem, e esse assunto, ele normalmente vai parar nos tribunais, quando não há consenso. E o que decidiu o STJ a respeito do assunto? A fiança, se for prestada por prazo certo, e normalmente é, então, uma locação residencial, normalmente, 30 meses, né, o fiador ficaria responsável pelos 30 meses, né, em ele se exonerando, ficaria responsável até a entrega das chaves, né, ele tentando a exoneração, ele não conseguindo, amigavelmente, ele vai ficar responsável até os 30 meses, e a partir daí, quando o contrato passar a vigorar por prazo indeterminado, os efeitos da exoneração começaram a vigorar. Então, ele ficará responsável pelo prazo do contrato, e a partir dali, ele fica exonerado, mas só ao término do contrato. Tem uma pergunta agora. É. Tá. E daí, vamos supor que o proprietário, bom, o inquilino não conseguiu o novo fiador, não conseguiu uma nova garantia, o proprietário, nesse caso, pode pedir o imóvel de volta? Pode. A lei de locação prevê que, na hipótese de exoneração do fiador, o locatário deve, o inquilino deve, no prazo de 30 dias, apresentar nova garantia. Se não apresentar? Se não apresentar, o contrato poderá ser rescindido e ele poderá ser despejado, mesmo estando com o aluguel em dia. É importante isso. Mesmo que o aluguel esteja em dia, mas o fiador tendo se exonerado, o proprietário notificado e o inquilino para que apresente no prazo de 30 dias, previsto em lei, uma nova garantia para aquela locação. Se não apresentar, o contrato poderá ser rescindido e o locatário e o inquilino despejado. Bom, a conversa está muito boa, ótimos esclarecimentos, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente que já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando que você que está nos assistindo agora, nossa pauta de hoje é Direito Imobiliário, e estamos aqui com o doutor Daniel Escalona tirando importantes dúvidas e que são muito comuns durante o ano de 2023. Ainda sobre a questão do bloco anterior, doutor Daniel, sobre fiador e exoneração, vamos supor, então, que passado o final do contrato dos 30 meses, vamos supor que o fiador pediu para ser exonerado e o locatário apresentou uma garantia diferente. Ele tinha fiador e quer agora apresentar seguro-fiança, quer apresentar uma calção, quer apresentar um título de capitalização. Pode mudar esse tipo de garantia? Pode, perfeitamente. Pode, inclusive, ser feito ou um termo aditivo ao contrato, substituindo a garantia, ou mesmo um novo contrato de locação, caso a locação esteja vencida. Aí fica a critério do locador. Normalmente se faz um novo contrato, com um novo prazo, e estabelecendo a nova garantia. Tudo é, até assim para o pessoal de casa, para quem quer ser fiador de alguém e para alguém que vai pedir, para alguém ser fiador de uma locação dele, qual é a responsabilidade e quais são os riscos do fiador? Ele pode perder o imóvel próprio? Ele só tem um imóvel e ele pode perder esse imóvel? Essa é sempre uma preocupação de quem presta a fiança. E é um assunto bastante debatido, foi parar, inclusive, no STF. E a Lei 8.009 é bastante clara. O bem de família, ele é protegido e perde esta proteção em determinadas circunstâncias. E uma delas é a fiança. Então, para quem presta a fiança, é importante ficar atento a esse risco. Existe, sim, o risco da perda do único imóvel em decorrência da garantia de um contrato de locação. Então, é por isso que o fiador é um... A fiança pessoal é um instituto em extinção, cada vez menos utilizado, embora ainda seja a mais utilizada, mas sempre é uma dificuldade, tanto para quem presta, quanto para quem recebe a garantia, essa fiança. É por conta desses riscos. E, infelizmente, não há uma proteção ao fiador. Evidentemente que a lei estabelece o direito, a preferência de que os bens do locatário, do inquilino, sejam primeiramente executados, antes de serem executados, os bens do fiador. Porém, o benefício de ordem, que é isso que eu estou falando, muitas vezes, 99,9% dos casos, ele é renunciado no contrato de locação. O locador, o proprietário, já estabelece uma cláusula no contrato de locação em que o fiador renuncia ao benefício de ordem. E se compromete de forma solidária com o locatário até a entrega das chaves. Então, perceba que é um contrato, literalmente, de adesão, porque o fiador, ele não consegue negociar isso. Não consegue. Aí, dificilmente a imobiliária vai aceitar que ele não seja solidário ou que ele possa exercer o benefício de ordem. É raríssimo isso. Tem casos em que o locador consciente da responsabilidade permite. Não, está bem. O benefício de ordem, eu vou te resguardar, executamos o inquilino, se não tiver bens o inquilino, então passamos para os teus. Mas é muito raro isso, João. Hoje, geralmente, o contrato prevê responsabilidade solidária e renúncia ao benefício de ordem. Então, se a gente pedir para alguém ser fiador e essa pessoa recusar, a gente tem que entender um pouquinho por que essa pessoa pode recusar. Com certeza, com certeza. E não ficar magoado com o amigo, com o parente, porque ele se negou a prestar fiança. E quem vai ser fiador também tem que ter noção dessa responsabilidade que ele pode estar colocando em risco o único bem de família que ele tem. Exatamente. E até mesmo avaliar com bastante critério a capacidade financeira do seu afiançado. Muitas vezes a fiança é prestada em negócios. Ah, eu vou alocar uma loja para montar um negócio e eu preciso de um fiador. Aí a pessoa vai lá e diz Ah, o meu afiançado está indo bem na vida, está ampliando os negócios, está abrindo uma nova loja, vou prestar fiança. Mas os negócios podem não ir bem no meio do caminho. E aí a responsabilidade fica, né, João? Então é preciso avaliar bem isso. Doutor Daniel, há uma questão. Vamos supor que o inquirino esteja, o locatário esteja inadimplente. Quanto tempo, em média, a imobiliária notifica o fiador, o seu imóvel que o senhor é fiador está com atraso. Já estou sinalizando para o senhor que pode dar um problema. Tem algum prazo, senhor? Não, não existe um prazo previsto em lei para essa notificação. As imobiliárias normalmente dentro do mesmo mês já estão notificando ou ligando, pelo menos, para o fiador, dizendo, olha, o aluguel venceu no dia 5, seu inquilino não pagou. Quero lhe deixar. O senhor tem alguma alternativa? Até como forma de pressão para que o fiador exerça essa pressão sobre o inquilino. Não há uma previsão de quanto tempo ela deve notificar. O comum é que, vencido dois aluguéis, o jurídico da imobiliária já promova a ação de despejo e aí o fiador já virou o réu no processo. Então, a partir da citação, evidentemente. Daniel, existe a antecipação do aluguel? É possível essa modalidade? Então, alguns proprietários entendem que eu posso cobrar. O aluguel antecipado, ele só é permitido em duas hipóteses. Quando não há nenhuma garantia para alocação, então, veja, eu vou alocar um imóvel e o meu inquilino não tem nenhuma das garantias para me ofertar, eu posso exigir o aluguel antecipado. Então, ele me paga o primeiro mês, no final deste mês ele me paga o segundo, sempre adiantado. Isso é permitido. Agora, o que não é permitido? É o aluguel 12 meses antecipados. Não, isso não é possível, porque a lei estabelece que a antecipação de aluguel só é permitida na hipótese das locações por temporada. Então, são aqueles imóveis litorâneos, que o sujeito vai lá, aluga por 10 dias e aí recebe antecipadamente. E agora, recentemente, foi facultada essa possibilidade de cobrar antecipadamente, mas não assim tão aviltante, ou seja, cobrar todo o contrato de locação antecipadamente. Isso é abusivo. Mas é possível, sim, a cobrança antecipada desde que não haja nenhuma garantia para alocação ou que o imóvel seja de locação por temporada. Nessa época que nós estamos de verão aqui é muito comum essas antecipações de alocações por temporada, 10 dias, 15 dias, um feriadão prolongado o mês inteiro. E muitas vezes até essa modalidade do pagamento antecipado pode ser benéfica ao inquilino, porque muitas vezes dependendo da situação financeira do proprietário, ele diz, olha, eu te dou até um desconto se tu me antecipar três aluguéis, por exemplo. Então, é possível. É possível, sim, a antecipação desde que não haja garantia no contrato de locação. Entendeu? Não pode somar duas garantias, né? Exatamente. Não pode ter fiador e mais calção. E mais calção, que seria uma espécie de calção o pagamento antecipado. Bom, doutor, e como me garantir ao alocar o imóvel? Que dicas, o senhor, é importante para quem poder se garantir nessa alocação? Ao proprietário, que é detentor do imóvel, muitas vezes fez um investimento para obter uma renda extra, muitas vezes complementação de aposentadoria, enfim, buscar sempre uma boa administradora de imóveis, uma boa imobiliária, respeitar essas questões previstas em lei. As modalidades, como eu digo, são as quatro previstas na lei de locação. Sempre a garantia por fiança é a melhor, tanto que é a mais comum ainda, exigida pelos proprietários, mas avaliar bem o crédito de quem está alocando, avaliar a capacidade financeira de quem está alocando. Às vezes a pessoa ganha R$ 2.500, vai alugar um imóvel de R$ 1.000, fica difícil dessa pessoa honrar esse compromisso. Geralmente é 30%, né, o pessoal? Geralmente, em média, o pessoal avalia 25%, 30% da renda como sendo razoável para pagamento de aluguel. Mas, então, ao locador, a minha recomendação é sempre buscar uma boa administradora de imóveis e trabalhar dentro de uma dessas quatro modalidades de garantia. Na minha opinião, sempre a fiança é a melhor. O senhor falou em boa imobiliária, eu vejo hoje muitas imobiliárias preocupadas em locar, mas a preocupação para receber, estão muito preocupadas em locar aquele imóvel, agora estão flexibilizando um pouco mais essas garantias e estão se preocupando mais em locar o imóvel. Essa preocupação eu vi que no passado era maior e hoje eu vejo uma preocupação maior em locar. Depois, se não pagar, ainda assim, muitas imobiliárias não dão serviço jurídico. Você tem que contratar um advogado teu particular para poder fazer aquela cobrança. Então, você pode falar um pouquinho mais o que é uma boa imobiliária, uma boa administradora? Então, quando eu me refiro a uma boa administradora, são essas administradoras que, primeiro, respeitam a lei. A gente tem lá no nosso escritório muitos casos de ações de proprietários contra a imobiliária por má gestão, porque locou sem garantias, porque recebeu antecipadamente quando não podia, porque pegou a calção e não depositou. Então, assim, tem uma série de irregularidades que, muitas vezes, o administrador, naquele afã de locar rapidamente para demonstrar agilidade ao proprietário, acaba passando por cima e depois dando problema. E aí, quando dá problema, ele não se responsabiliza. Então, uma boa administradora é aquela que garante o aluguel ao proprietário, independente do pagamento ser feito pelo inquilino. Cada vez mais raro. Cada vez mais raro e cada vez menor. Antigamente, garantiam três meses de aluguel independente do pagamento do inquilino. Hoje, já é um mês só. Então, assim, buscar uma administradora que tenha um critério de aprovação do crédito e que tenha uma boa condição de análise deste crédito. Enfim, buscar uma administradora séria. Existem várias no mercado que trabalham com muita competência nisso. E, basicamente, isso, né, João? Observar a lei para que o administrador agindo em nome do proprietário não cometa nenhuma irregularidade. Porque, senão, o problema deixa de ser entre o proprietário e o inquilino e passa a ser entre o proprietário e a imobiliária. Temos uma imobiliária cobrava o IPTU do inquilino e não pagava o IPTU. Não repassava para o município de quem é a responsabilidade neste caso do dono do imóvel. Então, doutor Daniel, muito obrigado pelos esclarecimentos ótimos, como sempre. E agradeço o pessoal de casa pela qualificada audiência. Um grande abraço a todos. e a todos.